Olá pessoal, eu vim aqui iniciar meu primeiro vídeo com a STEC e eu vou falar sobre o meu primeiro desafio como cientista de dados que foi trabalhando com Big Data e para trabalhar com Big Data eu precisei usar esse framework que é conhecido como PySpark. Começando a me apresentar, meu nome é João Pedro Lavou, eu sou atualmente cientista de dados Júnior aqui na STEC e eu também faço mestrado em estatística pelo FPE. Então eu disse anteriormente que meu primeiro desafio foi trabalhar com Big Data, mas o que é Big Data? Então Big Data são um conjunto de dados tão complexo que ele não pode ser processado por uma única máquina, por exemplo, ou softwares tradicionais. Então, por exemplo, vai ter banco de dados que vocês vão trabalhar ao seguir esse caminho que vão ser muito pesados para rodar no Pandas, por exemplo. Vocês não vão conseguir. Ou se conseguirem carregar, você não vão conseguir fazer nenhum tipo de operação com eles. Então, o que é que caracteriza Big Data? Big Data é caracterizado por três vezes. O primeiro é o volume, que são grandes quantidades de dados, eu digo de dados acima de 100 milhões de linhas, facilmente 100 milhões de linhas. São terabytes de dados. A gente tem variedade, esses dados estão se vindo de todo tipo de forma, texto, vídeo, imagem, som. Pegar o YouTube, por exemplo, um vídeo só, tem som, imagem, texto, então ele tem que analisar tudo. Está chegando tudo muito rápido. E falando em rápido, o terceiro é a velocidade. Esses dados não estão demorando para chegar até a gente. Não é como se fosse, ah, mas minha empresa vai demorar anos para daí construir uma base de dados desse tamanho. Não! YouTube, hoje mesmo, nesse exato momento que a gente está falando, estão chegando terabytes de vídeos lá, e esses terabytes de vídeos tem que ser analisados no momento que você clica num vídeo e assiste. O YouTube tem que lhe recomendar um vídeo a partir desse que você assistiu. Então, tudo é muito rápido hoje. Mas não se preocupe que a gente vai conseguir dar conta dessa base de dados. Então, a gente disse que ia trabalhar juntamente com o Spark em cima desse Big Data, né? E o que é o Spark? O Spark não é uma linguagem de programação. A gente não está aqui para aprender uma linguagem de programação. O Spark é uma plataforma de computação em cluster. O que é que isso quer dizer? O Spark seta um computador principal, que a gente vai chamar de Masternode, e daí ele cria nós secundários, no qual ele vai paralelizar a computação. O que é que isso quer dizer? Ele vai passar cálculos para esses nós, e esses nós vão entregar a resposta para o Masternode, deixando tudo muito mais rápido do que fazer tudo em uma máquina só. É como se você tivesse uma máquina controlando diversos computadores que estão separando esses cálculos. Certo? E ele é uma alternativa muito poderosa ao MapReduce. Ao MapReduce. E ele realiza um processamento tanto em batch quanto em streaming. Então, você pode realizar, tipo, um modelo de machine learning em tempo real. E ele tem integração com demais linguagens. Quais linguagens são essas? Python, R, Scala e Java. Scala um tanto redundante porque o Spark é escrito em Scala. Então, quais são os recursos oferecidos pelo Spark? A gente tem quatro principais bibliotecas. O primeiro, o Spark SQL, que é uma biblioteca para a gente compor data frames, onde a gente vai poder usar dados estruturados e semi-estruturados, de forma que a gente vai poder aplicar Query SQL nele. A gente vai poder usar diversas operações, em Python, inclusive. E a gente tem o MLib, que é uma biblioteca para machine learning. Então, a gente tem todos os comuns de algoritmos de machine learning que a gente tem implementado no Spark. A gente tem o GraphX, que é um algoritmo para a ferramenta de manipulação de gráficos em Spark. E cálculos de gráficos. E, por último, como comentado aí em cima, a gente tem o SparkStream. E ele é uma biblioteca de processamento de dados em tempo real. Então, você pode ver que o Spark é extremamente completo. Ele não está deixando nada faltar. Tudo aquilo que você está aprendendo a fazer com o Python fora do Spark, você vai encontrar aqui. Talvez não da maneira que quer, mas vai encontrar. E o foco inicial desse curso será, a princípio, será o Spark SQL, que começaremos a trabalhar hoje, nesse vídeo. E o MLib, que será ao longo do nosso curso. Então, por que usar para Spark? Como eu disse antes, ele aproveita dessa computação paralela. Então, a gente vai poder computar grandes bases de dados. A velocidade e o poder similar é do Scala. Então, a gente ganha muita velocidade ao fazer essas computações. E o PySpark e a API são similares ao Pandas e o Scikit-learn. Então, muitas das coisas que a gente vai trabalhar aqui, vocês já estão familiarizados. Eu não vou estar reinventando a roda. Eu vou estar apenas seguindo, mostrando, traduzindo o que você aprendeu até agora com Pandas, aqui na Stack, para o PySpark. Vai ser tudo tranquilo. Então, qual é o conteúdo a ser coberto? Eu vou começar hoje com o Spark Session, que é basicamente o início do Spark SQL, que a gente viu lá em cima. A gente vai trabalhar com o que são RDDs. Há uma diferença entre o Spark DataFrame e o Spark RDDs. A gente vai olhar essa diferença, porque sempre que eu procurei tutorial, quando eu comecei a estudar Spark, era muito complicado, porque eu achava muitos tutoriais de pessoas trabalhando em RDD e eu querem trabalhar com DataFrames. Então, a gente vai deixar bem distinto o que são cada um. Limpando o dado com o PySpark. E Feature Engineering com o PySpark. E, por último, a gente vai entrar no que foi o meu primeiro desafio com o PySpark, com o Big Data e PySpark. É construindo um sistema de recomendações. A gente vai pegar uma boa base de dados e a gente vai construindo um sistema de recomendações dele com o PySpark. Então, tem três opções para trabalhar com PySpark. Primeiro, é o que eu irei seguir aqui no início desse curso, que é o Google Collab. Só para mostrar a vocês, o Google Collab é um ambiente familiarizado por todo mundo. Então, eu vou começar usando ele, por mais que não seja o ideal. Em algum momento ele vai estourar a memória com muita facilidade. A gente tem o Databricks, que é excelente. A gente vai migrar para o Databricks em algum momento, nessa série de vídeos, porque ele disponibiliza um grande poder de computação online para a gente. Mesmo na versão gratuita. Então, já consegui carregar bases de dados muito grandes no Databricks. Então, ele vai ser excelente com o escopo desse curso. E tem a máquina local também, mas está fora do escopo desse curso. Eu vou ensinar a vocês como é que se instala o Spark localmente. Mas, com certeza, vocês vão conseguir algum tutorial na internet. Então, vamos à prática, que agora o bicho pega. Então, galera, continuando aqui no nosso notebook, aqui no Google Collab, a gente vai instalar o Java, o OpenJDK, e vai instalar a nossa versão do Spark que a gente quer. E com o Hadoop 2.7. A gente vai instalar o Spark 2.44. A gente vai descompactar esse arquivo Hadoop, aqui em alguma pasta por trás do Collab, e vai dar um install no FindSpark, para ele achar esse Spark, depois que a gente configurar a variável de ambiente. Lembrando, esse processo aqui é bem similar a como instalar Spark no Linux, que eu não vou ensinar. Mas, é exatamente dessa forma. Você vai criar uma variável Java Home, e vai criar uma variável Spark Home, no best do seu Linux. E ele vai achar, e daí você vai descompactar, onde você descompactou o seu arquivo. Certo, aqui a gente vai dar um FindSpark, e vai iniciar o Spark que a gente importou lá em cima. Certo, continuando. Como eu falei, hoje a gente vai trabalhar com o SparkCicl. E, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai iniciar uma seção local, chamando Spark.SQL, importando um Spark Session. Em Spark Session, a gente vai criar uma chave, para poder acessar o nosso cluster Spark. E, para essa chave, a gente vai dar um nome em introdução. Ele vai Get or Create, e ele vai criar. Certo, aí vamos dar um Print, para saber se está tudo ok. Ele criou aqui um Spark Session, objeto com SID, e a versão do nosso Spark é 2.44, que foi a que a gente instalou. Agora a gente vai para o primeiro passo. Como é que eu importo um DataFrame usando o Spark? Como é que eu... Que nem com o Pander, né? Que é o pd.read, underline, e a variável que a gente quer. No caso aqui, CSV. E aqui a gente pode ver uma coisa antes. No Spark, a gente tem como listar as tabelas que estão dentro do nosso cluster. Como é que a gente faz isso? A gente faz o Spark Catalog List Tables. A gente não importou nada dentro do Spark até agora, então ele vai estar vazio. Pronto. Como a gente disse, vazio. Aqui eu vou fazer um upload de três CSVs, pequenos. Não precisa se preocupar. E aqui a gente vai chamar o primeiro. Como é que a gente chama um DataFrame em PySpark, né? A gente cria a nossa variável arquivo. Flights.small.csv. A gente chega aqui e vai dar um Spark, que foi a chave que a gente criou. Read.format.csv. Essa barra aqui é nada mais, nada menos que eu estou dizendo que eu estou querendo que ele quebre a linha e leia a partida próxima. Então, isso é a mesma coisa se tiver Spark, .read, .format. Tudo numa linha só. Eu só estou dizendo quebre a linha, vai para a próxima. CSV. E esse Inferis, que é um Equal True, eu apenas estou dizendo no Spark, eu quero que ele adivinhe quais são os tipos de dados na nossa tabela. E o Spark consegue fazer isso de forma muito inteligente. E o header, nada mais, como a gente já está acostumado no Pandas, é apenas ele dizendo que a primeira linha são as nossas colunas. Aí a gente já importou aqui o nosso arquivo flights. Vamos dar um print. Lembrando, galera, a variável do seu arquivo tem que estar tanto aqui como aqui. Só frisando. Aí a gente dá um flights.count, ele vai contar o número de linhas. E dá um flights.column, ele vai contar e dá um len, né? Ele vai dizer o número da nossa lista de colunas. A gente tem 10.000 linhas e 16 colunas. Uma barra de dados pequena, só para a gente ficar familiarizado aqui com o Spark. Como é que a gente dá um head, como a gente faz no Pandas? Aqui é um flights.show. Por default ele é 20. Eu gosto de limitar ele por 10, porque eu acho 20 muito. Mas aí fica assim o que traz. Se você passar 30 aqui, ele vai mostrar 30. E a gente pode ver aqui nossas 16 colunas. E como a gente olhou aqui em cima, eu pedi para o Spark adivinhar se está correto. Se aqui é inteiro, se aqui é string, se aqui é string. Será que ele fez isso corretamente? Como é que a gente pode ver o tipo dos nossos dados? A gente dá isso um print schema. Dessa forma a gente vai conseguir ver se tem dados nulos e se os dados estão na forma correta. Que nem o Winfo do Pandas. Vamos olhar aqui. Certo. Ano certo. Tudo está agora certo, mas chega aqui, airtime. Ele não preview corretamente. Se a gente olhar aqui na tabela, airtime é inteiro. E ele preview como string. E aí? Como é que a gente faz para passar por cima disso? Primeiro a gente vai do Spark SQL. A gente vai importar uma função chamada call, para a gente poder acessar a coluna. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou explicar um pouco mais na frente. Agora eu só vou rodar. O que significa esse with column e por que eu estou passando uma nova variável. Mas aqui o with column basicamente eu estou mudando. Eu estou passando uma coluna. Ele vai me retornar todo o data frame mais essa nova coluna. E com call eu seleciono airtime. Eu quero aquela coluna airtime. Eu quero que você mude ela para inteiro. E eu quero drop power o airtime que ele está criando uma nova. Vamos rodar. Tudo tranquilo. Vamos aqui agora. New airtime. 132. Vamos ver se ele está prevendo corretamente agora. New airtime não esteja perfeito. Como a gente quer. Mas poxa. New airtime. Eu prefiro como estava antes. Airtime. Tem como mudar? Claro que tem. A gente vai passando de novo a nova variável flights. A gente vai passar o with column rename. A gente vai passar a variável que está e para o nome que a gente quer. Se a gente for aqui de novo. Airtime. Será que ele prevê corretamente? Perfeito. Então a gente tem o nosso dataset de ponto para trabalhar. A gente tem um método no Spark que a gente importa a nossa tabela e fazer Query SQL dentro dessa tabela. Se você não sabe SQL não se preocupe. Eu não vou usar queries muito complicadas aqui. Nem vou entrar muito a fundo nesse assunto. E vou explicar as queries que eu estou fazendo agora. Mas eu indico que é importante você saber. Porque muitas das funções que a gente vai usar muito para Spark como a gente usa no Pandas são bem baseadas em SQL. Então tanto que o que a gente está importando é Spark.SQL. Então eu recomendo fortemente que você dê uma estudada. Aqui na Stack tem um curso de SQL. Então se você for o nome da Stack assista senão com certeza algum tutorial vai lhe servir. Seguindo aqui como é que a gente faz para criar para fazer com que a gente consiga fazer Query SQL dentro do nosso DataFrame. A gente vai passar o nosso DataFrame vai criar ou replace a TempView Temp significa que é uma view temporária eu vou explicar já já o que significa essa temporária e passar o nome que a gente quer chamar nela Flights e a Query que a gente quer fazer aqui é Query vai ser FromFlights que a gente acabou de criar Select asterisco eu estou passando todas as colunas que eu quero selecionar estou dizendo que eu quero todas e o Limite 10 ele só mostra as primeiras ele está fazendo exatamente a mesma coisa com o Show com o parâmetro 10 então se a gente enrolar isso aqui aí eu passo uma variável Flights 10 e passo essa essa Query que eu passei no Spark agora e ele está mostrando exatamente como a gente preveu um Show com 10 com 10 linhas sendo passadas mas e aí eu importei um DataFrame dentro do Spark mas se a gente lembrar agora pouquinho eu consigo ver quais DataFrames estão dentro do meu Cluster Spark pronto rodando isso aqui a gente vê que tem um um tempo Flights aqui um Name Flights e ele é TheViewTemporary o que significa que enquanto eu estiver rodando aqui meu Cluster Spark ele vai estar vivo no momento que eu fechar meu Cluster Spark encerrar morreu eu não tenho mais acesso como é que eu faço isso? poxa eu estou em um projeto aqui na empresa eu quero durante todo tipo eu quero acordar amanhã ligar meu Cluster e ele está lá vivo para eu poder continuar fazendo o App para eu não ter que fazer todo esse trabalho beleza tem como a única diferença é que você vai passar AD aqui um GlobalTempView ele vai criar uma tabela global dentro do seu Cluster e a gente pode fazer Query nela dessa forma também em vez de passar como a gente passou como variável certo seguindo em diante vamos dizer o seguinte poxa eu estou trabalhando aqui com Spark estou me acostumando ainda não é algo que eu tenho muita familiaridade eu queria ir para Pandas para fazer algo que eu já sei fazer em Pandas tem como? tem a gente vai usar a variável Tupandas com Tupandas a gente vai dizer o seguinte vamos agora pegar uma query eu vou selecionar a origem o destino e contar quantas viagens tiveram da origem até o destino eu estou selecionando a coluna origem a coluna destino estou dizendo que eu quero contar tudo entre a origem e o destino e eu vou chamar ela de N e vou agrupar pela origem e destino aí eu vou pegar isso aí e vou importar Pandas eu vou passar agora o Flight Counts e vou dar um Head e a gente vê aqui aqui entre si e RNO a gente tem oito voos massa tranquilo ele olhou para cada linha que tem esses dois como parâmetro e contou dentro do DataFrame quantas vezes ele aparece aparece oito vezes aparece noventa e oito vezes entre Seattle e Cleveland só tiveram dois voos então assim por dentro mas poxa eu estou afim de passar a tabela inteira tem como? tem passa aqui a nossa tabela Flight do Pandas e vamos dar um Head como a gente pode ver deixa eu fechar isso aqui como a gente pode ver uma tabela Pandas normal certo agora vamos dizer que eu quero fazer o contrário eu estou com Pandas mas eu quero voltar para Spark sei lá aquele problema que eu não consegui resolver com Spark eu resolvi com Pandas eu tenho agora um DataFrame eu estou afim de voltar para Spark vamos lá você vai usar o método Create DataFrame aí você vai passar um arquivo vamos dizer agora que eu estou chamando agora o Airports a outra outra o outro DataFrame e eu vou importar ele com Pandas agora vamos dar um Head nele está aqui o número do Aeroporto lá tudo longe tudo e assim por diante e agora eu vou passar um SparkTemp e vou Create ou Replace esse DataFrame e agora já vai dar um Show nas 5 primeiras igual o Head faz a gente vê que está exatamente igual então você pode ficar fazendo essa aí de volta só lembrando que quando você tem uma base muito dada o Pandas vai consumir muita memória então você tem que realmente trabalhar suas skills para que com esse problema que você tenha você não precise migrar no Pandas você consiga resolver ele no Spark sempre vai dar para resolver então como a gente faz agora para manipular os dados eu quero criar colunas eu quero mostrar informações estatísticas eu quero mostrar uma parte dos dados não quero mostrar tudo como a gente faz isso então e agora? vamos dizer agora que eu quero criar uma nova coluna a gente pode chegar aqui e dizer poxa se a gente olhar aqui na minha tabela o tempo de voo ele está aqui em minutos 360 111 e eu estou a fim de passar ele para horas não é muito legal eu ficar olhando ele para minutos como é que a gente vai para passar para algo de minutos para hora e vir para 60 então a gente vai chegar aqui para ação Flight dar um Select esse Select quando a gente dá um Select a gente vai passar as nossas colunas que a gente quer seja em formato String ou seja nesse formato aqui Flat Airtime eu vou explicar um pouco mais a frente calma e a gente vai dividir por 60 pronto mas vamos ver agora como é que está a nossa coluna oxi não mudou nada por que isso? porque diferente do Pandas o DataFramePaySpark ele é imutável então para que a gente consiga criar essa nova variável a gente tem a gente tem essa coluna essa nova variável na coluna a gente tem que criar uma nova variável então a gente vai passar um Flights vai passar um WithColumn que a gente usou lá em cima onde a gente passa o nome da nossa nova variável e o nome da mudança que a gente quer e a gente vai dar um Flights e a gente vai olhar aqui duração em horas como a gente previu certo? teria como fazer também com o Select a gente dá um Flights deixa eu tirar o comentário a gente dá um Flights Select passa a mudança que a gente quer e dá um Alias para a nova coluna dele mas lembrando que se a gente quer ver essa mudança a gente tem que dar e se eu der um Dalt Show aqui ele vai me mostrar mas ele não vai fazer essa mudança né? a gente pode até confirmar aqui ó ele passa a coluna mas ele não faz essa mudança direto no DataFrame seria do mesmo jeito aqui né? agora vamos agora entrar a fundo no Select e o ItColumn qual é a diferença entre o Select e o ItColumn? o Select ele funciona exatamente como o Select com o SQL você vai dar um Select e você vai passar as colunas que você quer exatamente aqui ó Flight.Select Tailor Origin Destino que são as colunas que a gente quer passar se a gente der um Show aqui ele mostra só o DataFrame exatamente com essas colunas que a gente quer e a gente criou um SubDataFrame como a gente faz com o Panda ele passa o DF e só as colunas que a gente quer então ele receberia esse parâmetro como lista também se você passa uma lista de Strings ele vai reconhecer e vai printar exatamente a mesma coisa aqui e qual é o problema com o ItColumn? o ItColumn ele é mais usado para mudança nos dados como a gente viu aqui a gente está querendo mudar uma coluna o ItColumn ele sempre vai me retornar todo o DataFrame sempre e mais essa coluna que eu estou selecionando então eu criei aqui o Duration of Hours e passei a coluna que tem no meu DataFrame que eu estou alterando ou que eu estou só referenciando então ele sempre vai me passar tudo o Select não ele só vai me passar aquilo que eu estou pedindo certo agora filtrando se a gente quer filtrar os dados quando a gente trabalha com o SQL a gente tem a ClauseAware como é que ela funciona a gente vai passar um Select colunas do nosso DataFrame sei lá o Air AirTime é maior do que 120 o que eu quero dizer com isso me dê os voos que tem uma duração acima de 120 minutos ou seja duas horas como é que a gente faz isso no Pice Park a gente vai usar o método Filter o método Filter ele vai funcionar exatamente como o Air só que a gente vai passar dentro do parâmetro o texto que a gente passaria no Air o Air AirTime maior do que 120 vamos dar um Show lembrando que se eu quiser criar um DataFrame onde todos os voos são maiores do que duas horas é só eu criar uma variável aqui Flights Underline 120 igual a isso tirar o Show e ele me daria esse SubDataFrame aqui e a gente pode ver aqui ó AirTime todos acima de 120 duas horas duas horas então vamos dizer qual seria o outro método também para fazer a gente passa o Flights ponto a coluna que a gente quer e a maior e a gente sempre pode usar dessa forma tanto no Select quanto no Filter passando na nossa coluna e passando o DataFrame antes com um ponto se a gente der um Show aqui a gente vai ver que é exatamente a mesma coisa aqui igual certo a gente tem outro modo passar também pode criar uma variável filtrar já a gente quer um filtro a gente fica o Flights onde a origem é igual a Seattle e definir o segundo filtro que é Flights onde o destino é igual a PDX que eu acredito seja Fênix então filtro A Seattle filtro B Fênix e a gente pode passar em 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 ordem então Select Select 2 é igual deixa eu passar aqui a variável Select 2 pronto Select 2 ele vai passar o filtro A pega todos os os estados onde a origem é igual a Seattle e o filtro B onde o destino é igual a Fênix ele passa em ordem se a gente der um Select Dot Show a gente vê aqui a origem e destino é exatamente como a gente quer então vamos dizer agora que eu quero informações estatísticas sobre meus dados eu quero saber o menor valor o maior valor contar o número de valores a média como é que eu faço isso a gente usa isso com o método GroupBy então como a gente aplica o método GroupBy vamos dizer agora que eu quero a duração do voo mais longo em termos de horas que saiu de Seattle usando o método Max então como a gente vai fazer isso aqui isso aqui não era pra estar aqui pronto a gente vai chegar no Flight vai passar o filtro que a gente quer sair de Seattle e a gente vai dar um GroupBy ele vai agrupar pelos voos que saíram de Seattle e vai me mostrar o maior voo o maior tempo que teve de voo nesse percurso ó ele agrupa aqui por maior tempo de voo a gente tem aqui 409 minutos e se eu passasse aqui duration hours deixa eu pegar aqui pra não ter erro com duration hours a gente vem aqui e passa da mesma forma ele vai entregar o maior tempo só que agora em horas em horas dá 6 horas quase 7 então agora eu quero agora a menor distância percorrida que saiu de Phoenix então agora menor eu uso o método min então é importante você tá familiarizado com o ciclo porque você vê que todos isso a gente usa em ciclo GroupBy min max dot count é importante a gente ter essa familiaridade então aqui ó DandoFlights origem Phoenix e agora eu quero a menor distância e eu quero que ele me mostre a menor distância é 106 eu não sei qual a unidade de distância tá provavelmente quilômetros ou milhas usando o método o método média agora a gente vamos dizer que a gente quer a média a gente quer somar a distância de todos os voos a gente quer somar o tempo de todos os voos quanto o Seattle passou em ar e assim por diante então vamos dizer agora a gente quer a média dos voos da companhia Delta a companhia ela tá na variable carrier Delta representado por DL então a gente vai filtrar as companhias que tem o nome DL e vai passar agora um filtro que a gente quer saindo de Seattle e a gente quer a média de tempo que ele ficou no ar e sempre passando show pra ele mostrar então a média é de 188 horas ou 188 minutos perdão agora vamos dizer que eu quero o tempo total que ele ficou no ar eu quero somar todas as variáveis em horas dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente a gente vai passar with column duration hours a gente podia fazer o select já que a gente criou mas vamos assumir que a gente não criou a variável horas eu quero o tempo total em horas agora a gente passa a variável que a gente quer a mudança que a gente tá fazendo como a gente fez lá em cima dá um grupo groupby sum essa variável que a gente acabou de criar duration hours e vai dar um show ó então todas as durações em hora e todos os voos nosso dataset foi um total de 25 mil horas arredondadamente então poxa mas eu tô afim de ver o desvio padrão o desvio padrão infelizmente ele não tá implementado com o groupby ele não é uma função que você pode chamar do groupby mas felizmente existe uma biblioteca que a gente pode chamar que é a SQL Functions e a gente vai passar ela como F comumente importada como F e a gente vai criar aqui um data frame onde a gente vai passar o mês e o destino e agora eu quero saber qual é o desvio padrão por exemplo a gente vai passar F ponto stdev deep delay time e ele vai dizer qual é o desvio padrão dessa variável simples assim você pode entrar facilmente na biblioteca no Google pelo Spark ele vai lhe mostrar todas as funções que tem dentro dessa biblioteca a documentação do Spark é excelente eu não tô aqui pra entrar muito na teoria se você pesquisar no Google devido a Databricks você vai ter muita teoria meu foco aqui é mais mostrar como vocês podem implementar na prática conhecimentos em ciclo aqui no momento a gente tá no básico mas a gente vai evoluindo com a medida que os vídeos forem chegando vamos dizer agora por último eu tô afim de juntar dois data frames como eu faço no Pandas o Merge e aqui vai funcionar bem parecido com o Ciclo também como a gente tinha visto antes então vamos dar agora o Join pois vamos dizer agora que a gente tem um avariável Airports que a gente até importou lá em cima e eu tô afim vamos dar aqui criar Airports vamos dar um show nela aqui name let long e ver que a gente tem um destino aqui vamos aqui também só pro desencargo de consciência dar o flight aqui então vamos dizer que a gente quer pegar essa variável FAA e com o destino que a gente tem aqui mas só que FAA não tá no nome correto o que a gente faz passa pro nome correto Airports with colon rename FAA e a gente pega aqui flights with Airports a gente vai juntar as duas colunas dando um left join a gente vai passar a coluna que a gente quer que fique fixa dar um join e passar a coluna que a gente tá querendo juntar baseada na informação que a gente dá on vai ser a coluna que a gente vai estar juntando e how vai ser um método left join inner join ele aceita então a gente vai dar um left join aqui e vamos dar um show agora nessa nova tabula que a gente pode ver que a gente tem aqui o flights dot show e a gente tem aqui o Airports certo sei que não é muita coisa mas realmente eu só queria entrar num básico pra quem nunca viu o país parque é importante saber na plataforma a gente tem uma introdução com o Rodrigo que é excelente foi por lá que eu aprendi inclusive e a medida que vai passando os vídeos vão ficando mais difíceis os vídeos vão se tornar projetos reais eu vou pegar base de dados eu vou abrir aqui com vocês e a gente vai fazer manipulações modelos de machine learning eu vou mostrar pra vocês qual foi o meu primeiro desafio quando eu entrei na stack que foi construir um modelo de recomendações usando o país parque então não se preocupem se vocês acharam isso aqui fácil meu intuito só foi realmente mostrar então se você gostou do vídeo se você tem alguma crítica dá um gostei comente se você tem alguma sugestão se você quer algum tipo de vídeo comente ative o sininho e se inscreva no canal galera valeu